Deus, me sinto tão vazio e triste E no meu peito a dor insiste Em me provocar Deus, embora eu em Ti confio A minha impaciência às vezes quer reinar Eu sei que Tu estás no controle Sei que vai passar Sei que vai passar Mas não é fácil Vencer os meus medos Vem me ajudar Vem me ajudar Se me disser espere, esperarei Se me disser caminho, caminharei Mas o Teu silêncio não vou suportar Fala comigo nessa indecisão Seja meu conselheiro Um passo não darei Sem Te ouvir primeiro Quando no altar Um dia eu me entreguei Foi sem reserva Solteu por inteiro Eu sei que Tu estás no controle Sei que vai passar Sei que vai passar Sei que vai passar Sei que vai passar Mas não é fácil Vencer os meus medos Vem me ajudar Vem me ajudar Vem me ajudar Se me disser espere, esperarei Se me disser caminho, caminharei Mas o Teu silêncio não vou suportar Fala comigo nessa indecisão Seja meu conselheiro Um passo não darei Sem Te ouvir primeiro Quando no altar Um dia eu me entreguei Foi sem reserva Solteu por inteiro Então toma aqui Está em Tuas mãos Os planos, projetos No meu coração Então toma aqui Decida por mim Eu sempre envolvo As minhas emoções Então toma aqui Faz bem do Teu jeito Eu sou limitado Mas Teus caminhos são perfeitos Então toma aqui E vou descansar Pois sabes o que é melhor pra mim O melhor pra mim Se me disser espere, esperarei Se me disser caminhe, caminharei Mas o Teu silêncio não vou suportar Fala comigo nessa indecisão Seja meu conselheiro Seja meu conselheiro Um passo não darei Sem Te ouvir primeiro Quando no altar Um dia eu me entreguei Foi sem reserva Solteu por inteiro Solteu por inteiro Solteu por inteiro Amém